Hoje, 16 de junho, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 111 e 112, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. O Salmo 111 e 112 fala sobre a felicidade, todo ele, de cumprir os mandamentos, a lei de Deus, mas nessa terceira estrofe que nós lemos hoje, ele acrescenta uma realidade no caminho da felicidade, quando diz Ele reparte com os pobres os seus bens. A sensibilidade com os pobres, os sofredores, e todo aquele que experimenta de alguma forma na sua vida o sofrimento, seja ele no corpo, como doença, fome, sede, frio, seja ele também um sofrimento psicológico, emocional, de tristeza, angústia, ansiedade, depressão, seja também uma experiência de afastamento com Deus, por meio do pecado, do meio da descrença, da desesperança, que poderíamos dizer um sofrimento da alma, porque na medida que as pessoas se afastam de Deus, elas vão experimentando um sofrimento, mesmo que ela não consiga fazer a ligação entre o sofrimento dela e o afastamento com Deus, o sofrimento dela está ligado a esse afastamento com Deus. E nós vemos que o próprio Jesus, nos evangelhos, com essa profunda sensibilidade aos sofredores, sempre se aproximando deles para dar uma resposta às necessidades de cada um dos sofredores. Mas talvez nós tenhamos uma imagem, muito importante, por sinal, e fundamental, de que cuidar do pobre e do sofridor é um mandamento, é algo que nós devemos fazer, é um exercício. Mas talvez não levamos muito em conta aquilo que o salmista hoje percebe, que é também um caminho de felicidade. Ser sensível ao pobre e ao que sofre é um caminho de felicidade. Quando nós deixamos que a nossa alma seja tocada pelo sofrimento do outro, e quando esse sofrimento nos move à compaixão, à ação, para, de alguma forma, remediar o sofrimento do outro, o nosso coração começa a experimentar essa felicidade. Quando nós partilhamos, como diz o salmista, os nossos bens, sejam os nossos bens materiais, como dinheiro, uma comida, uma roupa, sejam bens emocionais, morais, no sentido de a nossa presença, o nosso afeto, o escutar a pessoa que sofre, seja aquele que está afastado de Deus, quando nós partilhamos a nossa palavra, o nosso conselho, e assim ajudamos a pessoa a sair daquele caminho. Quando nos dispomos a fazer isto, nós experimentamos uma felicidade, com certeza. Você, de alguma forma, na sua vida, já deve ter experimentado a alegria de fazer o bem, a alegria de ajudar alguém que estava necessitado. que hoje possamos compreender que ajudar o pobre, aquele que sofre, com os nossos bens, sejam corporais, humanos ou espirituais, é um caminho para a nossa felicidade. E assim concluímos, rezando mais uma vez a terceira estrofe desse salmo, que diz, Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Amém.